MÚSICA 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 Voando sem cansaço nem fadiga Acompanhando as naves Lá vão cumprindo a lida Dos velhos marinheiros há quem diga Que essas mesmas aves Regressam à partida Por isso é que as gaivotas banarinhas Voando em voos francos Por entre o mar e os sãos Parecem com as asas tão branquinhas Um mar de lenços brancos A dizerem adeus Gaivotas mensageiras sem ter par Que levam de Lisboa Saudades para além do mar Gaivotas que voando Sempre à toa Nos trazem de além do mar Saudades para Lisboa Caivotas que voando Sempre à toa Nos trazem de além do mar Saudades para Lisboa Caivotas mensageiras sem ter par Caivotas mensageiras sem ter par Que levam de Lisboa Saudades para Lisboa Caivotas que voando Sempre à toa Nos trazem de além do mar Saudades para Lisboa A soa Essa é a me que esp разрássava Ôsses try耶 Saudades para Lisboa A soa Sao A soa Obrigado.